Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala galerinha, tudo bem? No vídeo de hoje vamos jogar Roblox! Gente, nossa aventura de hoje é escapar desse valentão aí, gente, ó. Escape do bully, o valentão, gente. É, toda escola tem um valentão, né, Gui? É, gente, toda escola tem um valentão. Olha o bichinho como tá assustado, garotinho, gente. Tá, coitadinho. Tadinho dele. Ele é só um inteligente, por que tá fazendo isso com ele? Mas nós vamos vencer esse valentão, gente. Vamos vencer e vamos tirar esses dentes dele, gente. Esse valentão. Ele é muito chato. Vamos lá? Vamos. Nossa, ele tá fazendo bully comigo. Ah, e comigo aqui também, ó. Tá pedindo pra gente dar o dinheiro do almoço pra ele, mas não vamos dar mesmo. É, gente, não vai dar não. Não vamos dar mesmo o dinheiro desse almoço. A gente vai escapar, vai atacar você. Olha, gente, é tudo daqueles criadores que a gente já jogamos aqui, ó. Então bora lá, pai? Vamos lá? Vamos começar a escapar desse valentão. Tem um salgadinho aqui, mas é tudo como era. Então ele já tá aí, ó. Ai, meu Deus. O que você acha que vai? Eu vou embora. Vamos, foge de um. Ah, isso aqui. Cai. Achou. Eu perdi. Já? Eu perdi já. O valentão pegou você, filha? Pegou. Ele corre muito rápido. Ah, tá ali o valentão. Sai daqui, valentão. Sai de fora. Entra! Entra! Deixa eu entrar. Aí, entrei. Foi? Aham. Aí. O dinheiro. Ah, eu peguei o dinheirinho. É o dinheiro do nosso almoço, gente. Do nosso lanche. Tomara que ele não pegue. Ele não vai pegar. Aí, tem toda a foto aqui dele, olha. Ele é valentão, né? O valentão malvado. Olha. Eu não acho. O valentão não é na escola, gente. Não é da escola. Abri, abri, abri. Bate e entra. Olha, tem uma régua. Ah, ele tá bem aqui, ó. Olha as mãozinhas dele. Deixa eu pegar esse dinheiro. Peguei. Esse aqui é meu. Peguei. Esse é meu, seu valentão. Opa! Olha as armadilhas dele aí, Gil. Uuuui! Tem uma corrente. Dada. Tem caveira. Pegamos o shakepont. Eita, tem uma armadilha de caneta aqui, olha. Nossa, nem pegou. Bateu, né? Eita, não é isso? Eu tô aqui na frente, continuando. Ah, caí. Nossa senhora, ó. Opa, eu voltei tudo. Espera, eu voltei tudo. Eu caí. Eita, esses espinhos aí, gente. Cuidado. Eu tenho que cuidar com as canetinhas. Elas tentam rabiscar, gente. Ah, esse negócio ele cai, né? Você percebeu que tudo tá grande? Aham. É enorme, né? Enorme. Olha as canetas. É o escala enorme. Lousa. Eita, garoto. Caiu tudo. Vai ter que fazer isso tudo de novo, coitado. Meu Deus do céu. É difícil, vai. Não anda pula muito rápido, não. Eu tô caindo. Caiu? Não caí, não. Eu tô tentando não caí. Tudo muito enorme mesmo essa escola, hein, gente? Livro. Eu quero pegar esse sacodinho, mas não pode. Um dinheirinho aqui, ó. Quase que eu ia esquecendo. É o dinheiro do nosso lanche. Do nosso lanche. Por que tem alguém escondido? Ah, é por causa dessa mãozinha dele aí, ó. Cuidado que ele vai pegar a gente. Eu passei. Tem um monte de gente se escondendo dele, ó. Esse negócio aqui é o quê? Eu não sei. Olha ele aí, ó. Cuidado. Ué, ele me pegou, pai. Ele me pegou e eu botei tudo. Como ele pegou você? A mãozinha dele encostou em mim. A mãozinha? Essa mãozona. Olha o tamanho dessa mão, gente. Coitado, garoto. Tá assustado. Ali dentro do armário. Ele tá dentro do armário, é? Tá. Meu personagem pula. Me espera, meu personagem pula. E agora, hein? Ah, tem um negócio aqui, Jota. Tem que catar essas coisas aqui, ó. Pra gente subir, né? Uhum. Pra subir aonde? É aqui. Ah, pra pular, né? Eu acho que já tá o suficiente. Já tá o suficiente, mãe. Peraí. Oh, tem dinheiro aqui. Aqui, ó. Tem moedinha. Aqui, ó. Tem que pegar de novo também um banquinho desse aqui pra subir, ó. Aham. Ah, pra subir. Um só já é o suficiente? Não. Tem que ser dois. Tem que ser dois aqui, gente. Aqui? Ai, meu Deus. Coisa que eu caí. Dois é o suficiente. Ele tá bem ali. Ele tá bem ali. Eu vou cair. Eu não tô nem aí. Oxi. Passei direto. Ai, coisa que não me pega. Passei. Dei tibre nele. Eu dei tibre nele. Ah, o valentão? Sai fora, valentão. Qual é a porta certa, Ju? Aperta o botão ali, ó. Dá um tibre nele depois. O dinheirinho. Perdi o meu dinheiro. Deixa eu voltar aí pra pegar. Cuidado, porque o valentão tá correndo atrás de mim aqui. Vou pegar todo o dinheiro que ele roubou da gente, tá? Do nosso lanche, né, Ju? Aham. Vou dar um tibre nele e vou sair correndo. Ah, mas valentão. Seu valentão. Valentão chato. Chato. Duvida ele conseguir passar aqui nessa lava. E eu perdi. Aí, eu também perdi. Não, eu caí. É melhor um de cada vez ele pular, né? Ah, tem um espaço bem grande ali que eu acho que passa alguma coisa dentro da lava, Ju. Eu acho... Aí, ó. Tem um espação mesmo. Ah, ele afunda. Por isso que a gente não viu. Ah, eu caí. Fica esperando que ele volta. Ah, caí também. Poxa. Está difícil. Desenvolvou. Meu Deus, eu caí nessa lava aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que esse negócio afunda. Uh! Afundou! Afundou aí, eu perdi! Não! O aletão e não se pegando. Como esse rapato está pegando fogo? É, afunda, afunda. Eu lembro que... Afunda, afunda, afunda. É com calma que aí não afunda mais não. Não? Ah, afunda sim, pai. Afundou ali. Eita, tem um menino ali. Eita, vamos inventar já o aletão aqui. Não, a gente vai subir. Com pula, pula. Ele é o rei, tá vendo? As cabelhas são reis. Ah, tá. Por isso que eu vi o menino caindo todo doido. Porque o pula, pula dá errado. Aham. Oxi, como que ele chegou aqui rápido? Rapidinho, hein? Vai lá, garoto. Vai estar lá atrás ainda? Caiu, é, pai? Caiu. O garoto está esperando por quê? Não sei. O pai, espera. O meu ainda não saiu. O meu ainda não saiu. Vai! Não dá pra esperar, Adio. Pera aí. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Opa. Tem uma serra elétrica bem aqui, ó. Cuidado. Você foi bem na serra, pai. Passa. Oxi, a serra foi pra você também. Que buga, né? Aham. O pessoal está diferente e pra mim está certo. Nossa, tem mais caveiras, você acredita? Canetas. Não, eu caí tudo. Sério? Caí tudo, mas eu perdi. Ainda bem. Se não, a gente ia fazer isso tudo de novo. Tô aqui no topo, Ju. Tô te esperando aqui, ó. Tô... Eita, os armários caem. Os armários caem. Não vem não. Aí. Vamos. Opa. Tem alguma coisa aqui. Eita. 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 Que nojo. Que nojo. Que nojo. Esse valentão também é sujo. Que nojo, viu? Nossa. O valentão está gripado, gente. Credo. Que nojo. Opa, não é aí, não. Eu estou aqui. É aqui onde eu estou. Ixi. Nossa, tio. Tem que pular no vídeo em movimento. Eu vou pular naquele azul. Quase. Foi? Eu quase consegui chegar lá no final. Ah, tem que ser na sorte. Tem que ser na sorte. É um, é dois, é três e fui. Não, eu estou pulando de um. Ah, é certo. Ah, eu caí, pai. Nossa, isso aqui é difícil mesmo, hein? Na sorte. Ai, consegui, consegui, consegui. Consegui chegar no livro. Agora eu estou na não. Não. Essa é difícil mesmo, hein, Dilma? Ah, piu. Aí, ó. Agora deixa ele passar que ele fica perto da parede. Aí você pula já na parede. Quando você chegar no último, viu? Vai. Aí, ó. Não. Ah, nossa, é difícil essa parte. Eu consegui, não sei, sei como eu consegui. Cheguei no nível azul. Cheguei no nível rosa. Cai. Aê, cheguei. Cheguei para não perder, que não deixei ponte. Tem que tomar cuidado, talvez isso aqui afunda, pai. E a régua também pula. Aí. O checkpoint aqui. Aqui, o checkpoint passa, pisa nesse checkpoint. Ah, esse armário vai cair, com certeza. Eles vão afundar, será? Uhum. Não sei, muito bem. Ah, ele afundou para mim. Mas eu não perdi, porque eu já tinha passado. Eita, tem uma armadilha bem... Tem uns dentes ali, ó. Tem várias armadilhas. Ah, eu caí, pai, me espere. Tem uma armadilha de caneta. De caneta. É de lápis, pai, que caneta. De lápis, é. Ah, é um pontudo. Eu fui. Esperei. Eu fui. Ah, peraí. Eu fui. Aê, vamos, pai. Shakepon. Shakepon. Eita, nóis. Ok. Eita, essa parte é difícil, hein, gente. Não. Eu perdi. Não, eu perdi. O Xumei não chegou ainda não. Meu, tá chegando agora. Ah, pai, mas eu perdi. Eu vou ter que esperar tudo de novo. Não. Tem que esperar ele encostar, né, Ju? Tchau, pai. Ele tá voando. Vai, pai. Passa logo, passa logo, passa logo. Ufa. Pula. Não. É difícil, Ju. Ai, meu Deus. Tô esperando você, tá? Aham. Vai com calma, vai com calma. Ai, quase. Não, 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 não. Isso, Ju. Espera, espera, espera encostar bem. Você não cai na lava. Aí. Passa o shakepon. E tal os laserszinho do valentão? Ele gosta de laser? A família inteira desse jogo gosta de laser. E ainda é azul. Minha cor favorita, poxa. Tem um grandão aqui, ó. Espera, pai. Espera. Não aperta o botão. Eu tô atraído. O que acontece? Não sei. Apertei já também. Oxi. O que que acontece? Ali? Ah, eu acho que é por ali que tem que ir, Ju. Onde? Aqui, ó. Aqui. Nossa, tinha que apertar aquele botão ali. Tão longe. Tem mais um dinheirinho aqui, hein? Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu pegar, peguei. Mola. Pula. Pula, pula. É quase que eu caí. Não, quase que eu caí. Não, quase que eu caí, eu caí. Ó, a gente vai ter que descer. Então vai, pai. Oxi, o pai tá aqui. Socorro. Ia-hau. Viu? Eu acho que ele tá aqui, Ju. Eita, ele tá atrás, ele tá atrás, meu Deus. Ele tá atrás, corre. Tem que apertar dois. Ai, meu Deus. Não, pai, me espera. Eu não apertei tudo. Falta mais um. Opa, tem mais um aqui. Apertei um, Ju. Me espera. Me espera que eu não apertei. Não. Ah, isso aqui. Tá na frente. Ó a cara do menininho, ó. Que dó. Cadê? Ó, tá. Ele tá feliz. Ó, dinheirinho. Minha, dinheirinho. Eu vou cair. Ele tá perdido. Vamos. Ai, meu Deus. De novo esse buraco. Tá no cheiro. Eita, pai, Speed. Vamos pegar o Shakepot. Vamos grudar no Shakepot pra ter certeza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não. A gente não vai entrar nessa boca desse valetão, não. Pedir pedra, quer dizer. O segredo é pular e dar uma paradinha. Pera, pai. Você tá indo com tudo? Não, quase. É, eu só vou sempre dar uma paradinha pra não ir tão rápido. Ai, meu Deus. Cair. Ah, não acredito. Você foi rápido pra mim, pai. Vou ter que fazer tudo de novo, coitado. Uhum. A gente somos os primeiros a chegar quase no final, pai. Bem correta lá atrás ainda. Eu perdi. Sério? Quase no final, Ju? Quase no final. Entendeu? Eu perdi. De novo. Esse valetão feio. De pedra ainda. Ai, que nojo. Achei que a gente é que ponto que eu tô esperando aqui, tá? Poderia ser água e não lava, né, valetão? Mas você bota lava. Eu tô te esperando aqui, Ju. Quase que eu caio. Vamos lá. Essa parte... Não! Não pulei. Não. Poxa vida. Esse negócio. Vamos de novo. Celular é muito difícil. Controle é sensível, Kai. Vai ser bem que eu cheguei quase... Quase onde eu tava. Mas eu caí. Passei. Não. Bati. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Paradinha. Paradinha. Pula. 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 E vai. Não! Como assim? Como assim eu posso... Eu perdi nesse negócio? É tão fácil. Vai. Pula. Quase. Quase que eu caio. Eu tava bem aqui. E eu caí. Vai com calma. Vai com calma que dá certo. Eu vou com calma mesmo. Tem uns pequenininhos aí. Aqui não dá pra correr muito não. Isso. Eu tô te vendo. Vai com calma. Vai com calma. Pula. Aê. Peguei a shakepodge. Aê. Aê. Agora é passar nas bolas de boliche. Pique. O valetão gosta de usar isso. Eu perdi. Passei. Espera aí pai. Estão nas bolas de basquete. O dinheirinho aqui. O dinheirinho. Tem que pegar todo o dinheirinho. Tá ali ó. Ele pegou da gente. Todo o dinheiro que ele capou da gente. A gente vai pegar. E? Escapamos do valetão? Não. Ainda não. A gente vai ter que lutar com ele. A gente vai ter que lutar com ele. Eita. Nossa. Olha elas torcendo pra ele. Estão torcendo pra ele. Hein valetão. Que agora eu pego você. Ele é de bom na caixa de areia. Eita. Olha lá. E eu sou o valetão. Me espera papai. Ainda não foi direito o meu. Nossa. Ele derrubou. Ele derrubou o valetão. Estou vendo pro... Do... Do pai. Ele é o valetão de verdade. Esse aí é só... Um... Nada. Ele não gostou não. Ele está lutando. Ele está fazendo mais esporte. Ele está ficando em musculação. Para ficar mais forte. Conseguiu derrubar agora. Agora é a nossa vez de lutar com ele. É a nossa vez de lutar. Ah não. Pera aí valetão. Pera aí. Você está com 1 e 4 de caveirinhas. Eu estou com 25. Vem valetão. Vem valetão. Ai meu meu. Olha ele joga as bolas de basquete. Eu tenho que aceitar. Fica parada. Mas ele acerta a bola de basquete em mim. Vem valetão. Vem valetão. Vem valetão. Sai. Vai embora. Só na cara. Só nos seus dentes valetão. Por que você não pensa em estudar? Hein? Aí. Não adianta chorar não. Vai embora. Suma daqui. Espera pai. Ainda não terminei. Ele está me atacando. Ele está chorando. Ele vai correr. Vai pedir para a mamãe. Desapareça valetão. Desapareça. Desapareça. Vamos ver. Vamos embora. É. As meninas estavam torcendo para a gente. Aqui, Dior. Vamos ficar pertinho aqui. Da onde? Aqui. Uhul. Mas eu quero ver o que tem ali. Deixa eu ver. Vamos ver. Olha. Tem a prisão agora. Conseguimos escapar do valentão. Gente. Eles conseguimos. Aqui, ó. Velocidade. Arco-íris. Show de bola. Então, gente. Gostaram? Foi legal? Gostaram? Foi bacana. Vamos aqui no Terminar no Balanço? Foi legal essa nossa aventura de hoje, hein? Foi muito legal, gente. Olha que bonitinho, gente. No Balancinho. Foi muito bacana, galerinha. Ah, gente. Se gostaram, deixa like, se inscreve no... Canal. Olha o bonequinho aqui, ó. Vamos sentar aqui. Olha o boneco, ó. Que legal. Vamos sentar aqui. E tchau. Tchau, galerinha.